É o Marquinhos do carro Carpula aí, migão, direção aí Carpula aí É, né Viu uma canuda aí que tá tirando a carteira aí, ó Vai apavorar aí no tapete Preço Ó, você mudou? Vamos ver o motor Carpula aí Carpula aí Sai de ir, sai de ir, toca aí Carpula aí Carpula aí Carpula aí Carpula aí Carpula aí Vem com o doido e disse que viu ele vindo pra cá Ele me deu um toque ontem Carpula aí 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 Obrigado.